Olá, eu sou a Vereadora de Salles, estamos aqui mais uma vez com o nosso escritório digital Vereadora de Salles, à sua disposição. Faça o seu pedido e também me conte quando foi resolvido o problema que você pediu no nosso escritório digital. Estamos sempre juntos, lutando pela cidade de São Paulo, mas principalmente pela nossa religião. E para iniciar o nosso escritório digital, agora a Elisabeth vai falar sobre a lei do botão do pânico, que protege a mulher contra a violência doméstica. Eu venho aqui agradecer ao Vereador Edir Salles pela aprovação do botão do pânico, onde ajuda muitas mulheres que sofrem abuso e violência doméstica. Somos todos Edir Salles. É isso mesmo, Elisabeth. Essa lei é muito importante para as mulheres que sofrem violência doméstica. Elas recebem um aplicativo no celular que só ela é que tem acesso a esse aplicativo. E logo, logo ela recebe atendimento ou da Polícia Militar ou da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo. Eu sempre falo, gente, denuncie e ligue no número 180. 180. E agora vamos falar com a Rosângela, que é moradora do Itaim Paulista, esse bairro querido. Eu tenho um trabalho grande também nesse bairro e nós temos escritório até hoje ao Salles Contabilidade. Legal, Rosângela. Quero agradecer a Vereadora Edir Salles, que tem sido uma companheira nossa aí já de alguns tempos, pelas melhorias que ela tem feito aqui na nossa região aqui, do Encosta Norte, Jardinélia, Camargo Novo. Muito obrigada, Vereadora. Deus abençoe sua vida. E olha, Rosângela, a gente fica feliz quando a ver que uma munícipe como você, moradora do Itaim Paulista como você, acompanha o que a gente trabalha pela região e pelo bairro, né? Que é batalhando para ter melhorias mesmo, né? Itaim Paulista merece, cresceu muito. Hoje uma população é muito grande do Itaim Paulista, não é? E também quando fala do Jardim Nélia, nós temos aí uma UBS que nós conseguimos emenda parlamentar para reformar toda a UBS do Jardim Nélia. E no Costa Norte temos muitos trabalhos também, né? Sempre progredindo, sempre crescendo mais do Itaim Paulista, mais do que merece. Um grande beijo para todos os meus amigos aí do Itaim Paulista. Finalizando o nosso programa, que é o Escritório Digital Vereadora Gil Salles, eu quero agradecer a todos vocês pelas manifestações de carinho, por estar nos informando das obras que estão sendo feitas na região. Eu quero agradecer muito a todos vocês que participaram, que nos motivaram cada vez mais a fazer muito, muito, muito mais pela nossa comunidade e toda a nossa região.